Desconforta muito que ele teve ofertas de clubes grandes. Nosso clube é grande. Não, teve ofertas de clubes grandes, você afirmou. Atrás passou o Santos, o Ditrator. Não passou naquilo que realmente vocês têm consciência, que leva anos, levam dezenas, décadas, que é a formação de torcida. Mas, no resto, o que o Santos significa perto do Atlético Paranaense? Mas o Santos não tem teto. O Santos baixou seu teto porque está quebrado. Entendeu? O Corinthians baixou seu teto porque está com problemas. O São Paulo baixou seu teto porque está com problemas. Tanto que o Daniel saiu de lá porque era um salário muito alto. Entende? Ainda quem mantém um teto alto é o Palmeiras pela mecenas que tem. É uma... A Leila quer ser campeã do mundo porque é uma piada, é um meme. O Palmeiras não tem campeão, não é campeão do mundo. Então, ela quer quebrar isso e vai para o Rio de Janeiro. O Palmeiras não tem campeão do mundo.